Mania, doce, eita, eita Mania, doce, eita Ela não quer rir, já gostou Deixa eu dar um sorriso Só um, só um Opa, segura o pescoço da menina Pense com o pescoço assim, pequeno de máquina Menos Mania, doce, eita, eita Mania, doce, eita O negócio era com a câmera Mania, minha câmera vai ser Trafada Eita! Pai você me deu o meu! Vai me obrigar de você! Para me! Basta, você me deixe! Depois, ta bom! Ta bom! Eita! Eita! Mamãe, gostosa! Dá um sorrisinhoマãe! É dora! Dá um sorrisinho mamãe! É dora você, é dora! Meu pai me obriga de você! É dora! Ela ta brava! Meu pai me obriga de você! Eu m baquinha assim por aí a imagem! Dá um sorriso Melissa! E eu vou te dar foto, mãe, do meu pai, mãe. Não é foto, bebê, mamãe tá filmando. Maria, Lucia, eita, eita, Maria, Lucia, eita, esses gulzinhos assim, eita, é dada você? É dada? É. Eita, Maria, eita, Maria. Pabllo, segura a blusa direita, menina. Não tem nojinha na boca dela, nojinha. Não, não tem nojinha na boca dela. Sua cabeça não tem, ó. Ela tá babando, Sog. Maria, Deus do céu, eita, eita, é dada você. Não é com esse pano, isso aí é pra deitar ela. É o outro, paninho da boca dela é o outro. É, manda um beijo pra Bisa. Beijo pra Bisa. E o Biso? Biso. Pra quem mais? Pra Cabão. Pra quem mais? Pra quem mais? Pra um dinheiro pra você. Pra quem mais você vai mandar beijo? Pra quem mais eu vou dar beijo pra Bisa, pro Biso, pra Dianusa. Pra Bisa, pra Bisa, pra Uso, Fátima. Olha aqui pra mamãe, pra vovó Fátima também, é? É. E quem mais? Pra Bisa. Eita, a Bisa, você já entupiu ela de beijo. E a Titia? A Titia, eu também. Quem? Eu também. Qual o nome da sua tia? Tia Cintia. Ah, olha pra câmera, né, Gui? Dá um legal. Legal. Dá um legal assim. E o Gordo? Legal, Gordo. E o Geninho? Legal, Geninho. Geninho é o quê? Ah, não sei não. Olha pra aqui, pra câmera. Geninho o quê? Geninho? Geninho. Brau. Brau? E ele é o quê? Brau. Não. Qual o nome da sua mãe? Tia Cintia. Não, qual o nome da sua mãe? Leite. E o nome do seu pai? Brau. Brau. E o nome do seu avô? Vovô Ed. Como? O Ed. Qual o nome da sua irmã? Ah, Melissa. Qual o nome do seu primo? Gustavo. E qual o nome da sua avó? Vovô Fátima. E qual o nome do seu biso? Não sabe. Biso Preto. Não, não é Biso Preto. É Biso Manazinho. Biso Manazinho. E o nome da biso, você sabe? Aham. Qual é? Biso Manazinho. Biso Manazinho. Muito bem. Isso. E agora fala beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo. Beijo. Galinha, já acabei mais.